Interessa muita gente, claro, quem utiliza o transporte público, porque a partir de agora é lei. Qualquer pessoa acima de 60 anos e também pessoas deficientes não vão pagar mais para utilizar o transporte público no DF. O governador Ibanez Rocha sancionou a lei de autoria do deputado distrital Chico Vigilante. Quem tem mais detalhes aí e vai contar pra gente, né, essa excelente notícia é a minha amiga Cris Otaviano, tá de volta, né, Cris? Detalha pra gente o que muda a partir de agora com essa... É agora que o governador sancionou essa lei. Explica pra gente, Cris. Ó, a gente tá colocando no pacote da gratuidade o pessoal a partir de 60 anos de idade. Até então andava de ônibus de graça quem tinha a partir de 65 anos de graça. Essa regra dos 65 anos, inclusive, foi regulamentada no ano passado. Ela já é prevista na Constituição Federal desde 1987. No ano passado, a gente teve aqui no Distrito Federal a possibilidade dessas pessoas andarem com um cartãozinho que você faz dentro de um aplicativo no BRB. Chama-se aplicativo mobilidade. E assim você não precisa necessariamente apresentar o seu documento com foto. Você pode apresentar este cartão do idoso, vou chamar assim, para o motorista de ônibus e pode entrar ou desembarcar em qualquer uma das portas do ônibus. Essa regra dos 75, a partir desta terça-feira agora, com essa sanção do governador Ibanez Rocha, passa a valer também para quem tem a partir de 60 anos de idade, que agora também pode passear dentro do Distrito Federal pelos ônibus urbanos, que são atendidos pelo transporte aqui do Distrito Federal, sem ter que pagar nada. E isso é um benefício, uma qualidade de vida no ir e vir dessas pessoas, certo, Rafa? Exatamente. Cabe à população, cabe você, usuário, você que usa ônibus, metrô, utiliza mesmo o transporte público, fiscalizar. Não adianta a gente também oferecer agora, graças a Deus também, ter essa passagem gratuita, né? Poder ir e vir sem ter qualidade no transporte. E com certeza a nossa reportagem, o jornalismo da Record TV, vai ficar de olho, hein? Vai ficar de olho, tá aí então, agora a partir de 60 anos, quem utiliza o transporte pode circular de forma gratuita.